Olha lá, olha o que aconteceu nesse vídeo Help me Entendi Salve galera, tudo bem com vocês? Sou o Peter Start E pessoal, hoje nós iremos jogar Hello Neighbor 2 E antes de começar esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal Ative o sininho de notificações pra não perder nenhum de novo aqui no canal, beleza? Beleza! Ó, já começa aquele porfo que ele já tem uma história meio ruim, sabia? Que ele mata crianças Nossa Quem é esse cara aí? É o... é um carinha ele, é um investigador, ainda investigando as crianças que sumiram Nossa, as crianças bonitinhas Ele vai tomar um café e vai ficar de noite Nossa E quando é noite? Vocês acham que é o monstro que tá naquela plantinha ali, galera? É apenas um gatinho Bonitinho ainda O gatinho sabe de muita coisa Olha lá Mano O vizinho tá pegando a criança que a gente tá tentando descobrir Nossa Nossa Tá ouvindo os gritos? Ixi O vizinho descobriu Ixi, malia Olha a chave Oh, não Sai do meu pai, cara Pai Você vai pagar por isso, meu Você destruiu o meu carro Ih Olha o corvo, pai Batemos aqui num sítio, galera Ih, mano Agora ferrou Então vamos lá Vamos começar já Tá Tu abriu a levantinha O que é isso aí? Pé de cara Pé de cara Pegou a engrenagem Pegou mais uma engrenagem Vai contando o que tá fazendo Beleza Ah, galera, ó Aqui a gente tá num sítio, né? E temos uma porta Que precisamos de encontrar quatro engrenagens Pra colocar lá e abrir a porta Estamos presos aqui num sítio, ó Eu já encontrei duas Já encontrei outra A terceira Vou botar a última E eu vou mostrar a porta ali pra vocês, ó, galera Mentira que tu sabe onde é que tá a última Sei, ó Tá vendo? Tá Vermelha aqui Azul aqui E a verde aqui E na verdade não tem o último pra completar Ah, tá São três, então Beleza, olha lá Eu falei quatro engrenagens Porque uma já tava Olha lá Ih, mano Tomamos uma porrada do vizinho E o vizinho quebrou a nossa Pé de cara Quebrou a câmera Tirou Apagou o vídeo que a gente fez dele, né? Porque senão a gente ia levar pra polícia E ele ia ser preso Mano Olha lá, galera Estão acordando Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Olha o tenizinho que bonitinho Calma, calma Quebrar Aquela ali quebra todos Olha lá Olha o noticiário É, então vamos lá, galera Vamos começar já Aqui estão na nossa, tipo Tipo na nossa casinha, né? Mas a gente não mora ali Porque ali não é só uma casa verdadeira Só um lugarzinho que a gente tá passando o tempo Aqui é a casa do vizinho Ele se mudou e foi pra qual casa? Qual? Pra aquela casa lá Pera Aquela vermelha lá Tá vendo? Lá no cantinho lá Ah, tô vendo É ela lá Lá ele está morando agora, pai Tá, e o que tu vai fazer aí? Aqui estamos na casa antiga do vizinho E a polícia tá ali Investigando a casa dele Ah, tá Por isso que ele se mudou, então E a gente vai tentar achar provas Pra mostrar pra polícia Quem ele é realmente Entendeu? Entendi Tá, vou ficar assistindo Ó, já começamos aqui, tá vendo? Tá Ó, tá vendo essa geladeira? Ela tem um desenho, tá vendo? Sim Três bonequinhos, tá vendo? Um é o vizinho, né? Um é o vizinho O outro é a criança Que é a menininha E o outro é o menino Ó, olha, tá vendo esse quadro? Abrimos E olha o que tem Tá Tem o vizinho Sim, e tá vendo esse desenho aqui, ó O mapa onde tá mostrando uma árvore Do lado de uma casa, gente Tá vendo? Sim Ó Ó o que a gente vai fazer A gente vai pegar o boneco O vizinho E vai colocar aqui Tá vendo isso aqui? Tá A menina Nossa, a menina tá pertinho Ó, tá vendo, gente? Isso aqui São os cubos Por que que tem cubos, ó Vou mostrar pra vocês Tá vendo essa porta? Sim Ela tem um cofre, ó E aqui onde tem a ordem de números, ó Cubo verde Daí é o oito Só que não é a ordem Porque a ordem tá ali, ó Vermelho, azul Verde e laranja Entendi Ó, aqui já tem outro cubo Que é o vermelho Que seria um E o vermelho é um Então vou colocar um aqui Próximo é o azul Onde é que o azul? O azul está na privada Beleza, gente? Nossa, onde que é o um Que ele guardou? Ah Esse é o seis Ou nove É o nove Tá, então é um, nove Agora é o verde Que seria o oito E o quatro Perfeito Boa! Primeira chave Averta Vamos bem quietinho Pra não chamar atenção, entendeu? Tá Precisa de três chaves, hein, quatro Eu não sei E te viu Eu sei Tenta atacar isso aqui lá Lá, lá Eita Pum Quebrou a telha Ah, não Passou Tá vendo lá ele? Tá, tô vendo Ah, ele me viu Mas a gente vai ser bem inteligente, tá vendo? Ele viu nós Mas o que a gente vai fazer? A gente vai passar por trás Ah, entendi Porque ele, eu acho que ele deixou a porta aberta, né? Ah, não, ele deixou fechar Mas tudo bem, ó Só que ele tentou fechar Ele fechou a outra parte? Aham Lá, eu vou passar por ali Ah, entendi Oh, não Perfeito O que a gente vai fazer agora, gente? Ah, gente Tu lembra que eu mostrei pra vocês um mapa Onde tinha uma casinha na árvore? Sim Olha aqui É essa aqui, ó Ah, tá Só que tá vendo que a escada, ela não tá aberta lá, ó Pra subir lá em cima? O que que ele veio fazer? Tem uma camelástica aqui, tá vendo? Caraca Um, três toques Um Dois Três Pulamos aqui em cima Agora sai correndo e pula aqui em cima, ó Mano, que top Tá vendo aqui que tem um boneco, ó Puxou Tem um braço dele E tem que fazer o mesmo formato dele aqui, ó Tá vendo? Aham Braço aqui Deixa aqui abaixado Puxa aqui E puxa aqui E puxa aqui Perfeito Não, pera Ah, não Isso aqui é pra baixo Ah, não Aqui errei Ah, deu uma certinha Agora errei Aqui, ó Foi Perfeito Abriu O que que a gente vai fazer agora, tá vendo? Colocou aqui Puxou E olha que a tesoura que a gente precisa pra cortar a fita na escada Lembra? Ah, que legal, mano Ele empurra E eu venho aqui pra nós Ó Perfeito Agora a gente vai pular aqui em cima Tudo bem se a gente morreu, tá? Porque a gente não perde nada Mesma coisa Ah, não de boa É só um loop mesmo Ó, bem quieto Bem quietinho Bem quietinho Nossa, foi bem baixinho, tu viu? Aham Ó, a gente não vai ser bobo, tá? Porque a gente vai entrar nessa aqui primeiro Por quê? Tá vendo isso aqui? Sim É muito importante Ó, enrola Vamos fingir Pera, mas como assim? Ele viu nós, mas Parece que eu não ouvi ele falando Não, mas apareceu a setinha amarela Ah, tá, a setinha Eu acho que aqui ele não pegaria nós, né? Ó, se tu me ver ali do lado, o que eu falo? Tá, pegou o pendulo A bigorna Não é bigorna isso? Ah, não, a bigorna Ah, tá, eu sei Aprendi no Minecraft a bigorna Peraí Tá dizendo que ele também aqui perto de mim, ó Que ele também Olha ali Ó, se tu vier a setinha amarela, tu me fala Tá Peguei o quadro Mano, é que eu tô com medo, eu não quero perder isso aqui Olha isso aqui, quanta coisa Hum, tá bolsa cheia, mano Tá, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ter que ir lá pro outro quarto, tá? Tá Me lembra Ir lá pro outro quarto Perfeito Dá um piso no brinquedo Perfeito Ufa Ó, se tu me ver, se tu vier, me fala Tá Mano, que top Perfeito Olha o que que tem aqui Tá vendo? Ó Cadê? Aqui Ai, ai, ai Perfeito Ó Fica bem quietinho Tá vendo que eu peguei isso aqui, ó Isso aqui? Sim É pra colocar naquele carrinho E ele vai pegar um outro papelzinho de quadro pra colocar ali Ah, entendi Ó, bem quietinho, ó Só esperar Fica bem quietinho Vai, vai, vai Perfeito O que que a gente vai fazer agora, tá vendo? Pega e coloca isso aqui, ó Bem aqui Pera Ah, esqueci Tem que entrar no outro quarto Tu lembra que tinha uma caixinha verde Com uma teia Aham E lá onde tem uma pilha É pra colocar aqui A pilha Obrigada, tá pra me lembrar Ó, tá vendo? Sim Mais um pedaço da foto Agora vai ter que ir no outro quarto Lá tem muita coisa importante Sabe o que a gente vai ter que fazer? Pegar a pilha E vai ter que pegar Saber o que mais? Ah Ih, esqueci, peraí E pegar o quadro E colocar todos os papéis Que a gente conseguiu Tá Vamos ver Me fala se eu senti a presença dele Tá bom Tá muito legal Ai, coisa chata Ih Vovô Ah, tá Pai Olha isso aqui Pegou a pilha Mas lembra que eu falei antes que tem que aqui? Ah, sim Um Só que vai faltar mais um Dois Vai faltar mais um ainda Três Mais um Que é o da pilha do Ih, eu tiro o quadro Calma, calma, calma Eu não pisei no brinquedo Foi ele que fez outro, viu? Foi ele? Aham Ah, ele falou Bem quieto, pai Quando ele vê essa cena assim É porque ele vai embora, tá vendo? Olha lá Fala aí Tchau Valeu, amiga Vai dormir Vai tomar um café, vai Isso Boa Agora puxa de volta E olha Ah, mano Mais uma chave Mais uma chave Ih, mano Peraí Tem alguma coisa estranha Cuidado Como assim que tá faltando outro papel? E aquela cena que tem na TV lá? Não, eu tô lá no meu não Ih, gente Peraí Tá faltando mais uma Eu não tô Eu não tô lembrado dessa aí, não Pera Eu lembrei Lembrou? Lembrei Tu tá vendo isso aqui? Aham Ah, acabando É a última, gente É a última, família E olha isso aqui Cadê? Aqui, tá vendo? A outra chave Pegou mais duas Olha o cara Bem quieto, pai Ih, mas não sei se a gente tá fazendo certo Porque se o velho tá lá A gente tá se escondendo A gente vai ter que sair Ele vai ficar lá um tempão Ó, parou Se a gente pegar Tu perde a chave, não Perdo Ah, meu Deus A gente tá gostando da bomba Vamos Meu Deus Meu Deus Que barulho é esse? Não é ele, né? Foi tudo, foi tudo Ah, tá Que susto, mano Perfeito Tu sabe qual é a última? Ai Ai Sabe qual é a última? É colocar os bonequinhos lá em cima Só que falta o menininho E o menino tá na senha Ai, ai, ai Mano Eu esqueci essa senha A gente vai ter que ficar lá chutando até agora Tá Porque eu lembro que tem uma dica que tá na TV Só que eu esqueci como que é essa dica Será que não é as primeiras iniciais e a última? N Vamos lá ver E na TV tem uma palavra escrito segue Só que não tem essas letras Não, na verdade tem, mas Quer tentar? Eu vi na geladeira, uma senha Vai na geladeira Então, eu te falei Será que é essa? Ó, olha lá Ó lá Segue Tá vendo? Não tem a letra Só que eu não sei se vai ter Porque eu lembro que eu mudei isso aí Não tinha Ó Bem quieto Sabe que senha que eu tô falando isso aqui, galera? Essa aqui, ó Aqui tem uma senha Só que vai ter que ficar chutando aqui Porque eu não vou, lembra? Não é segue Não tem essa? Bom Vamos lá ver na TV de novo É a última vez Tá Vai ver na TV que tem uma senha Ó O que que tá escrito aqui? N Nove de sofitano Talvez é N ou T N Note? Note É note, é note, é note Tu me lembrou, pai Vamos ver, Tiro Tu me lembrou, mano Porque são as letras maiúsculas Isso, tu acertou Sabe por quê? Eu acabei de lembrar agora que é note Ah, tá Beleza Perfeito, mano Vai, tu é um gênio Obrigado, Evelyn Eu lembro que é note Eu tenho certeza Bah, que bom que tu me lembrou Ó lá N Ai E tu viu que tem note Tem o N e o O T Mano, por que será que a gente tá muito animado Tem um suspenso do cara vir aqui Quanto minuto? Quanto minuto? Quanto minuto? Quanto minuto? Ah, tá pouco Dá facinha Porque uma hora que a gente tentou esse vídeo, né? Só que não deu, né, pai? Né, pai? É Daí agora a gente tá tentando de novo Só que a gente não chegou nesse nível aqui, né? Chegou bem embaixo Então tá A senha note Isso, me lembra, tá? Que eu vou com certeza me esquecer isso aí Cuidado, cuidado Que tu me concentra lá pra não ver ele Tá, qual que é mesmo? É O que que é? N e o O T Note, né? Beleza Aí Perfeito Bom, pai, tem um gênio, mano Aí, meu menininho Cara, tem um gênio, pai Tem um gênio, mano Tu o que é? Tu o que é, pai? Aí Ai, meu Deus Eu sou a última, cara Ô, pai, tem um gênio, mano Foge, mano Tem um gênio, pai E agora? Ô, pai, tem um ninja Olha aqui Sabe o que a gente tem que fazer agora? Ah Tá vendo que tem alguma coisa aqui? Aham Mas a gente já tem uma pra abrir, ó Pera, ué? Ah, não, lembrei, lembrei Olha essa cena Vai te chocar Ó Ali Caraca, mano A gente precisa encontrar aquela chave pra abrir Só que Chave bonita Olha aqui Pai, olha essa cena Dá muito medo Sério? Ó Olha esses aviãozinhos Nossa, era das crianças, eu acho Help me Socorro E tu viu que tem um desenho do menino, né? Sim Eu acho que a menina já tá morta, entendeu? Ah, não Sério? É que o irmão mudou e matou ela Ele tá brincando de pega-pega Ele subiu em cima da telhada Empurrou ela sem querer Não conta Não, porque essa história não tem no jogo aqui Ah, tá É só no outro ano aí Tá vendo que tem um monte de papel De... Eu e o papel higiênico Tá, o que tu vai fazer agora? Agora a gente vai ter que... Tu viu que tá tendo uma pegada de papel De papel Eu mando papel higiênico De aviãozinho de papel? Ah Olha onde que tá indo Lembra que eu falei que é a casa do vizinho lá, né? Sim Olha aonde que tá indo Meu, ele tá lá então Sim Caralho E galera, não é só completar uma casa e já era Tem que completar cinco casas É demais, que louco Pai Aí galera, a gente vai fazer a parte 1 agora E depois que tu terminar isso aqui Vamos fazer a outra? Vamos Já partiu pra outra, sem ser outro dia Bora? Bora mais tarde Bora Ah E galera Muito legal Daqui 30 dias A gente comprou na pré-venda O Hello Neighbor Pra VR VR E já tá chegando aqui 30 dias Imagina jogar esse jogo motos virtual, galera Mano Despertou? Essa é a cena da meta Sério? Olha o que acontece Ah, se tu viu Mas apareceu uma coisinha na janela Aham Um bicho correndo Olha Debaixo da cama tem uma coisa muito dura Olha lá Eu senti uma coisinha puxando minha mão, tu viu? Mano Caraca, mano Tu viu? Ele sonhou? Aham Nossa, que pesadelo E sabe que a gente não vai fazer aquela casa agora Sabe o que a gente vai fazer? Aham O restaurante da mulher dele E tem uma mulher? Tem Malvada E lá está o restaurante dela É muito facinho a gente vai fazer isso aqui, sabia não? É, né? Consegue? Cara, mas eu consigo Mas tem uma cena que buga a minha mente, mano Ah, eu vou ficar meia hora com ela, pai Ela não pode te ver também? Ela não pode, né? Senão vai ficar muito fácil Ah, tá Mas o bom é que como a gente pegou as coisas lá na casa do vizinho, né? A gente já pode ter pra fazer as coisas aqui, tá vendo? Tá, ficou Olha lá Quebrou a janela Quebrou a janela A gente vai entrar no restaurante dela Aqui é um quartinho onde ela fica, né? É a casa dela e ao mesmo tempo o restaurante O que a gente vai fazer? Tá vendo? Tesourinha Cortou Olha isso aqui Caramba Tá vendo isso aqui? É uma coisa de relógio pra colocar aqui E tem que colocar o horário que está agora Só que eu não vou ficar olhando que eu vou chutar Não Eu sempre faço esse bug aqui, ó Eu fico aqui em cima e ela não me pega Olha como ela é Olha a aparência dela Nossa Eu tava pensando em não ficar aqui em cima Que eu quero mostrar aí embaixo pra vocês, né? Não é que é melhor? É Restaurante aqui, ó O que a gente vai ter que fazer, tá vendo? Tá vendo o jogo bugando? Restaurante, ó E vocês tão vendo que aqui, ó Tem um Tipo um negocinho de caixa aqui Sim A gente vai ter que colocar as bolinhas Que tá faltando do negócio Os numéricos É Os numéricos E aqui é onde ela faz as comidas dela Olha lá Ixi Ó Ó Gatinho Isso é o que a gente vai ter que fazer? Olha Pegar isso aqui Por quê? Porque ela tá fazendo uma A gente vai ter que pegar uma chave E colocar pra queimar lá dentro Não Pegar um gelo que tá dentro aqui, ó Quer ver? Quer ver ou não, pai? Quero Então olha Tá vendo? Ó Agora ele vai ter que colocar dentro Onde ela tá fazendo uma comida Nossa Que susto Pegou E ela se derrubou o gelo? Daí pegou, né? Ai, dá nada E vai ter que pegar o extintor ainda Tá Ai, não peguei ou não? Ah, entrei em um lugar sem querer, pai Não era pra entrar aqui Tem que sair de volta Tem que pular aqui no vídeo Ah, eu sim faço um bug, tá vendo? Ela tá lá em cima enrolado, né? Uhum Olha o que eu vou fazer Agora tem o tempo pra pegar tudo, ó Ah, beleza Aí eu posso pegar aqui Tranquilo Daí posso pegar o extintor E tá vendo esse gatinho? Ele tá com um negocinho, tá? Só que eu não posso pegar dele Porque eu tenho que dar comida pra ele Daí quando eu dar comida pra ele Vai tirar Que top, top Ó, tá vendo ela? Sim A gente vai ter que fazer um bug Pra ela voltar pra cima Ó Vai ter que ficar aqui E eu vou ter que me pegar Foi Foi Tá vendo que ela tá me pegando? Sim Olha o que eu vou fazer agora Chegar correndo Voando Vou pular aqui pra cima E ela tá lá em cima, né? Sim Vou pegar o gelo Vou colocar aqui dentro E tu tá vendo que tá acontecendo isso? Eu preciso pegar uma luva E sabe onde é que tá essa luva? Em algum lugar que eu não sei Ela entrou Ô, pai, se tu ver uma luva Tu me fala, tá bom? Tá É uma luva de cozinha Ah, e lembrando, gente Tá vendo no bolso dela Tem uma chave Caraca Mano, sabe o que eu vou ter que fazer com isso aqui? Eu vou ter que abrir aquela portinha ali De comida do gato E lá tem comida pra tirar ele daquele lugar dele Pegou um peixe Cadê a comida? Ai, que medo Ó, olha o que ele me deu, tu viu? Me deu o primeiro número Boa Volta mais três O que a gente vai ter que fazer agora? Tu sabe onde é que tá a luva? Não, eu não vi ainda Ela tá aqui em cima, pai E tu tá vendo? Esse aqui é o diário dela E lá tem outro númerozinho Tem até a diária, tia Meu Deus, olha onde eu tô, pai Eu juro que não era pra eu entrar aqui Não era pra eu entrar aqui Subiu em cima as vigas, né, tia Ó Eu acho que ali é o horário Dez e trinta e cinco Dez e trinta e cinco Boa, mano Ah, mentira que bugou ela Eu teria que sair daqui pra ela sair? Seria isso Tu sabe aqui que a cena que me... Mano, isso aqui que esse jogo tá bugado Sabe qual que é a cena que me buga? Tu tá vendo que tem ali um negocinho, ó A outra bolinha? Sei Então Eu preciso pegar uma tesoura pra cortar Só que eu não sei se é a tesoura mesmo, ó É a tesoura Aí, ó Eu não entendo isso aqui que acontece, ó Eu lembrei, lembrei Lembrou? Lembrei Sabe o que que é? Tem que cortar a água Aí vai ter que ir no banho Ai Ai Que medo, mano Ó Tá me seguindo? Sim Então, tem uma coisa pra tirar Só que tá lá embaixo Gente, eu não consigo encontrar a luva, mano Eu preciso Tu me ajuda, pai Ó, tenta ver a luva agora, vai Vê tudo, ó Tá vendo que a chefe tá ali? Só tem que pegar a luva Aí Aqui Não é aqui Ué Não é aqui Ah, é pra ele que tá lá em cima as coisas, entendeu? Entendi Mano, eu esqueci um pouquinho Onde é que abre o diário dela? Eu esqueci Ah, tem que colocar o horário primeiro, pai Também, pra lembrar Tá Só que eu não sei se é 10h35 Eu acho que eu tô errando Ah lá, não tem nem 10h35, eu acho Tem ali, ó Como é que ela Coloca esse aqui O quê? Esse menor Esse aí Bota embaixo o outro E bota aqui Ai, essa mulher tá vindo toda hora O cano tá lá embaixo, pai Eu tenho que tirar ele Pra parar de cair a água e crescer a planta Caraca, mano Não sai Vou tentar enrolar ela aqui, ó Posso pensar que ela está furiosa? Ah, não posso ficar ali na parede, tá vendo? Vou ter que baixar Tá Olha que bonitinha Boirinha Meio sus Ó Ai, cara Eu odeio quando o buga o jogo Então desce Faz barulho lá embaixo Para ela descer Não, porque lá Aqui que tem coisa importante Tá Perfeito Sabe o que eu tô fazendo agora? É 10h35 que tu falou, né? É Ó, me fala o melhor É só baixar o Até onde? Tu tem que botar o menor aqui E baixar Do lado 6 Me fala, vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai Não, você Aí Aí Obrigado, pai Me ajudou o máximo, meu Valeu, meu Valeu, meu Perfeito Sabe onde fica o 7 Sabe onde fica o 7? Aqui Ô, mulher chata Peraí, eu não preciso da luva Eu lembrei Por que eu tô com o extintor na mão? Pra tirar o fogo e pegar? Não, eu tô aqui no extintor Tu tocou o extintor Pegou Tá aqui no extintor E tu sabe o que é aquela chave? Pra pegar o diário e colocar outra coisinha É, eu não tô lembrando Ó Ela fala brincar com o gatinho Ai, gatinho Gatinho, gatinho, gatinho Aquela chata tá vindo Ó, vai subir, vai subir Vai Tia Ó lá, vai Vai dobrar o lençol Ó, ó Foi, foi, foi Foi, foi Foi Como é que pega isso aqui? Não, eu não fiz isso que eu tô pensando Eu tranquei ele aqui Eu não posso Ah, tá Por que que eu tava com o extintor na mão? Pra quê, Perfeito? Pra quê? Pra ficar brincando com o negócio? Né, pai? Pior Meu Deus Tu viu isso aqui? Uhum Nossa, que é Que é ninja, né, pai? Joga ano esse jogo Tô brincando Joga nem sete vezes É invasor de casa Ai, ai Vai ter um Tu é um Zezé pagodinho É agora Ó Beleza Chave no diário Pegou um Luba Tá vendo isso aqui? É o último número? Não, conta mais um ainda Sabe o que é o último? Tá lá naquela florzinha Só que eu esqueci Como que tira loucando aquele negócio? Não desligo o registro É, onde é que tu acha que é aí? Não, acho que é aí Não é Aí? Aqui Boa Taca não Não, vai engato Perfeito, pai Ela tá me pegando Será que eu não tô aqui? Ah, ela tá me vendo, pai Ah, não Não era só isso Tinha que pegar Não era pra jogar, mano Eu não sei onde ela tá agora Eu tô bugado Ah, foi colocar o que lá Ô, pai Vamos fazer depois a terceira casa? Bom Tá rápido Tá rápido aqui, né? Tá Vídeozinho de 48 anos, galera Tô brincando mais ainda É que tá muito massa, mano Eu quero gravar muito mais esse jogo Eu tô com um pouquinho Dois trancadas Não, não É que Foi Colocou a rola Boa, papai Tesourinha Matou a plantinha da tia, mano Mas não é só colocar os negocinhos, sabe? Tem mais um segredinho que eu sei aqui que você não sabe, pai Sabe o que que é? Ah Tu acha que é só colocar isso aqui, acabou? Não, não tem alguma coisa Tá vendo isso aqui? Tem que abrir o cachetro Eita, o que que é isso? O que aconteceu? Tá vendo isso aqui, ó 15, 7, 6, né? Sim 1, 2, 7 Falta o último, tá vendo? 7, 2, 6 Entendi Passou? Entendam Agora o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que ir lá na casa do vizinho E colocar essa chave lá Na porta de entrada da casa dele E depois vai ter que botar agora a casa dele E a gente vai ter que ficar ainda em casa e em casa Até completar todas as portas da casa dele O que tu acha que vai deixar ela por aqui? Não Vai continuar mais, velho Estamos em 30 minutos Rapidinho, vamos tentar completar mais Ó Já começa com o vizinho ali, tu viu? Aquele ali é o real vizinho O que que a gente vai ter que fazer? Pegar todas essas casas, ó E colocar na ordem correta Vermelha Lembra que tem as duas ali? Tá Agora, gente A gente vai ter que pegar, sabe o que, pai? Isso aqui Tô brincando, tem uma janelinha mesmo Eu preciso pegar uma chave Pra colocar Pra abrir essa portinha ali do lado Vamos tentar entrar e fazer uma coisa bem louca Você vê que tá ali o negocinho? Sei Olha, ele tá em meio bugado Sabe por que que não deu? Porque eu tô com esse extintor na mão E também atrapalhando um monte Pegar um, pai Ó Ó, parece que ele parou Parou Sabe que ele não chega até aqui? Ó Sabe onde tá o outro? Ah Tá bem ali do lado Ah, tô vendo Tem que fazer o mesmo? Isso Mas tem que fazer E quebrar a teia Ah, velho chato Cansei de você Oh, não Oh, não Sabe o que a gente vai fazer agora? Ah Eu fiz errado Eu não precisava jogar o pé de quebra Era só cortar a teia mesmo Mas agora eu tô no negócio ali mesmo O que eu tô fazendo da minha vida, mano? E o pé de cabra vai fazer falta pra outra parte? Claro que vai Então tem que pegar depois Agora vai ter que pegar a casinha lá, mano Só que, né Vem então, vem então Vem com a batalha de corrida aqui Corre mais rápido Bora Perfeito Será que tem que fazer agora? Não Ah, pé de cabra Faltou, viu? Não, pera Não faltou não É? Não faltou só por quê? Tem que pegar isso aqui, ó E colocar aqui em cima, tá vendo? Agora coloca e apaga os dois, ó Foi, abriu T Boa, boa Chave, entendeu? Entendi Tudo na manha Ó Não, que não abre não Porque ele não precisa O Guinho vai fazer agora, pai Sabe o quê? Vai ter que chegar aqui correndo E abrir a porta lá do quarto de cima da casa dele Nossa Que raiva, mano Pede de cabra onde é que tá Tu sabe onde tá aí? Tu jogou nele aí por ali Ah, que por aqui não tem, né? Perto, não vai muito pra quebrarem O problema é que quando a gente morre, ó A exata chave dela fica no mesmo lugar que ela tá Ah, entendi O lugarzinho triste aqui na casa dele, né? Que ele veio aqui também, mano Você tá bugando o jogo daqui O que aconteceu, mano? Eu abri a porta e eu jurei que eu tinha bugado o jogo Não, mas agora é o bom, pai Você tá bugando o jogo? Ah, precisa da chave Nossa, não é verdade o pé de cabra, pai Parece que tinha jogado no chão, hein? Não, mas pera Ali é o pé de cabra, meu Deus Eu vou ter que tacar a tesoura agora, pai Só porque eu sou malhão Ah, não precisa a gente jogar É só pegar mesmo Boa Jogar muito, moleque Merim Ah, é pra que eu não quebrei aquela porta, tu viu? Eu sou só quebrar aquela porta, pai Vai, vai, vai Olha lá, tu viu? Ele tá perdido Ai, eu buguei Ai Caraca, ele é muito rápido Ele voa Porque ele é um voador Tu viu o que ele tá atrás de mim? Tá Ele tá aqui? Caramba, ele já tá aí, mano A gente é ninja Soltador de casa Claro, não repito o que a gente tá fazendo nesse vídeo É Olha, olha Tá vendo? Sim Ali, não falta ele, o menino Eles tiraram, tá vendo? Olha lá Olha o que aconteceu nesse vídeo Help me Hum Entendi Nossa, mano E é uma cena triste, né, pai? Coitado, menininho Malvadão Vamos pausar pra quê? Não, rapidinho, pai Vamos terminar isso aqui 35 Ó Manda, a gente terminou aquela casa em 4 minutos Brincando A gente terminou só uma partezinha dela Entendeu o que a gente tá fazendo agora? E agora? Agora a gente vai pra uma parte que eu tava jogando nesse jogo e parei nela Hum Por quê? Porque eu não consegui fazer Ah, a Helena conseguiu Por quê? Porque eu olhei o vídeo Sim E eu não olhei o vídeo, porque eu sou ninja Tá, você tá atravessando o laguinho E a gente vai ir na casa do xerife Pai Aí a gente vai pra casa do xerife Então, quando chegar na casa do xerife, daí tá legal Não, não, não Não fica muito, filho Vai ficar 40? Não, isso aqui é fácil, pai Tu sabe? Não, fácil não é, né Porque eu não completei, mas Dá pra ela, cara, que é fácil Exatamente, eu não completei porque eu joguei uma vez só e parei já Mas dá uma vontade de olhar a vistura aqui, né Bora, ó Tá vendo, pai? Estamos subindo aqui no telhado da casa Por quê, pai? Olha aqui Olha isso aqui Uma parte Essa é a casa do xerife Agora, iremos fazer um pulo mais ou menos aqui Pulo do gato E olha o que tem aqui, tá vendo? Cadê? Pera Aqui Um código E pra completar esse jogo, temos que colocar um código E não adianta ficar chutando, porque eu nunca vou acertar Então, vamos começar, pai Ou não seja, eu fico chutando ali até completar o mapa, você vê? Ah, de vez São muitos números Tá, vamos começar então Já chega aqui Pesando o pé de cabra Você viu que barulhinho do velho? Ali Caramba, aí tem árvore Vai dar tiro, mano O meu pai, caraca, ele tem arma Mano, meu jogo tá bugado O que é isso? O cara achou que eu tô lá dentro, porque eu buguei o jogo Caraca, vai ter um urso ali 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 Nove Meu pai, caraca, o meu pai tem arma Ah, foi a minha saciedade de Fosby Tá, aquele número ali é nove Que nove? Ah, tá, nove Azul nove Mas não é saber de número É por pouco aqui dentro Ah, tá O que tem que fazer aqui agora, meu irmão? O que tem que fazer aqui agora, meu irmão? Olha, verdinho Verdinho Caramba, por que que as coisas estão estranhas, pai? Porque eu tô com um pé de cabra, assim Não posso abrir nada Ah, tá, lembrei que tem que fazer Conhecei aqui nos lugares do nada, meu irmão Eu Ô, coisa chata Mano, eu tô bugado o jogo Ah, o bigodinho, velho Pegou Não tá Não, peraí, peraí Na próxima, continuando Quanto tempo demora mais? Quantas casas faltam? Falta mais duas Isso, deixamos duas pro parte final Peraí que tá muito legal Olha aqui Pegar um amuleto Vai O cara não entendo o que que tá acontecendo Pera Agora tem que entrar no banheiro Olha 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 isso aqui, meu Deus Isso é muito bom Agora iremos descer aqui embaixo E você sabe o que tem aqui embaixo, pai? Não Um baú do tesouro com uma chave vermelha Mas para conseguirmos encontrar essas coisas Precisamos colocar esse papel primeiro Perfeito Pé de cabra Precisamos mais um, né? Vai ficar dois e... Pelo menos agora a gente pode tacar um Pé de cabra nem alguém, né, pai? A cama Tá vendo? Sim Rasgadinha, né, pai? Eu não tenho tesoura Ó Sempre quando eu preciso de alguma coisa de tesoura no jogo, né? Sempre vai ter aqui, né? Ixi Toma Tchau, tchau Eu vou ler, tio Tudo que você fala é engraçado Por quê, pai? Pai, tudo que você fala é engraçado Por quê? Isso aí Eu vou ler, tio E agora, mano? Onde é que eu vou encontrar essa tisoleta? Tá até pulando aqui em cima Dá, né? Ah, senão seria muito roubado pro jogo Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Ó, pessoal Pera aí Mano, pera Aqui a tesoura Tá no banheiro Ué? Olha Mano, que coisa estranha Não era pra estar no banheiro aqui, mano? Ai Eu sei que a tesoura tá aqui em cima Ah, meu Deus Então, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui no canal, beleza? Deixe seu like Valeu É nóis E vai ter a parte de dois da manhã E vamos postar todos os vídeos Todos os dias Aqui nesse canal de games Valeu É nóis E valeu Valeu, galerinha O Ouro que não é retardado